Quer pedir recomendação de música para seus amigos? O sticker de perguntas do Instagram agora também permite sugerir canções. Saiba como usar a função a seguir. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal do TechTodo e de clicar no sininho para ativar as notificações. E se estiver no Twitter, compartilhe com seus amigos. Faça um story normalmente. Depois, adicione o adesivo de perguntas. Escolha a opção da nota musical e escreva algo na caixa de questões. Então, é só publicar os stories. E aí, o que achou da nova função? Para saber mais sobre o Instagram, fique de olho aqui no TechTodo.